Senhoras e senhores, Gato Galáctico ataca novamente, dessa vez a gente vai ver uma tretinha que eu rodou lá no Twitter, dessa vez envolvendo artes de inteligência artificial e artistas e tudo mais, e toda essa treta aí, beleza? Depois da saga das NFTs, quem lembra aí do Ronaldo todo engajado com as NFT e tudo mais, e agora que as NFTs floparam miseravelmente, ele está tentando aí ser pioneiro em mais alguma nova obra de arte. Senhoras e senhores, hoje eu vou falar da nova saga de Ronaldo Souza e as artes geradas por inteligência artificial. Pra quem não sabe, já tem todo um vídeo meu falando sobre artes IA e toda a polêmica envolvida, se é roubo, se não é roubo. Clica nesse vídeo aí pra tu assistir, tá aqui no canal, é um dos mais recentes. E vamos ao Ronaldo. A treta toda começou quando o Ronaldo postou um vídeo em seu Twitter. Ele tweetou o seguinte, o melhor exemplo de arte de inteligência artificial. Nesse vídeo, o artista utilizou o IA para contar uma história e causar várias emoções diferentes em quem assiste. Pura arte. Esse é o início de uma nova cultura de consumo, conteúdo 100% sintético. Se preparem para tudo mudar nos próximos anos. Aí ele posta um vídeo aqui no seu Twitter, onde são selfies em diversos momentos da história da humanidade. Beleza? A história do mundo aí, tá ligado? E tem todo mundo tirando uma selfie aí nessa época. Ele meio que supervalorizou esse vídeo, sinceramente não tem nada de mais, tem muita coisa errada, diga-se de passagem. E ele também comenta ali embaixo que tá recrutando artistas para que trabalham com inteligência artificial. Só que pelo que eu tô entendendo aqui, não é o que você tá pensando, né? Porque tem um artista mesmo, o artista de verdade mesmo, que ele cria sua arte ali e tal. Que quando o artista tem dificuldade em fazer, sei lá, um tipo de cenário específico, muitos artistas, eles usam a inteligência artificial para o ajudar em alguns aspectos. E não só escreve o que ele quer que a inteligência artificial desenhe pra ele e posta, tá ligado? Isso bom é arte, cara. Esse vídeo que ele postou pegou quase 5 milhões de visualizações, 10 mil likes no Twitch e tudo mais. E teve alguns comentários interessantes nesse Twitch, tipo esse aqui, ó. Ronaldo, você é a minha maior inspiração. Tudo que você faz, eu faço ao contrário. Cara, desde a treta das NFT lá e a treta também com o Wilson lá, a imagem do Ronaldo não ficou das melhores. Aí teve um cara apontando também todos os erros desse artista IA, que é o seguinte, ó. E se você for ver o vídeo, eu não botei o vídeo aqui porque tem música com direito autoral. Eu não quero substituir a música porque querendo ou não quebra o feeling aí do artista que fez essa parada aí, beleza? A Grande Depressão Feliz, Viking de óculos e dois pares de lente parecendo um alien. E seja lá o que o Hayat tentou fazer nesses guardas. Caca, caca, piada, hein? Pois é, tem pessoas com várias arcadas dentárias aqui, como você pode ver, tipo, parecendo um tubarão. Tá bizarro demais, tá bizarro demais, cara. Meu Deus. Os caras com três fileiras, os homo sapiens ali com três fileiras de dente na boca. Meu Deus do céu. Não, é arte, é arte, guys. O Viking de óculos me pegou também. Puta merda. E teve um pedido dele de desculpas aqui, que gerou até uma certa polêmica aqui, ó. Meu sincero pedido de desculpas pelas postagens que fez sobre inteligência artificial. Eu não entendi o contexto desse pedido de desculpa aqui. Eu não vi os tweets anteriores dele. Eu não sei se ele atacou artistas de inteligência artificial. Eu realmente não sei o que aconteceu pra ele postar isso aqui. Queridos membros da comunidade, sinto muito por ter postado algo que pode ter sido ofensivo ou desrespeitoso. Eu não me dei conta da complexidade do assunto artistas e... Ah, deve ser muito complexo realmente digitar lá o que você quer que a IA desenhe. E sua relação com a comunidade artística. Peço desculpas sinceras e prometo refletir mais antes de postar sobre questões tão sensíveis do futuro. E aqui, quem que entra nessa treta? Felipe Castanhari. Caraca, cara. Mas até seu texto parece ser gerado por IA. Tá tudo bem contigo? Parece que sua alma de artista foi sugada pro limbo. Você tá parecendo um robô, mano. Primeiro caiu na farsa da NFT e tentou empurrar isso para o seu público. E agora provocando de propósito artistas reais? Ih, o negócio só tá azedando aqui, vamos ver. Me desculpe, Castanhari. Mas o que você quer dizer com caiu na farsa da NFT e tentou empurrar para o seu público? Não entendo. Achei tendencioso. Cara, isso foi muito bom, mano. Putz, se você vai fingir que não entende o que farsa do NFT significa, realmente tá claro sua intenção. A NFT ser farsa é um clichê que já li na internet algumas vezes. Só não entendi a sua intenção com a frase farsa da NFT e tentou empurrar para o seu público. Pô, Ronaldo, aí você queria o quê? Que o Castanhari desenhasse o que ele tá tentando dizer? Puta merda, né? Aí o Ronaldo deu a RT no que o Castanhari disse e escreveu. A empresa que criei contrata centenas de artistas todos os anos. Juntos realizamos sonhos imagináveis de criação. Pra mim, o que mais importa é ver os artistas realizando seus sonhos de trabalhar com arte e sustentar suas famílias. Considero tudo isso emocionante e divino. Cara, divino foi foda. Só que, claro, tem muita gente zoando o Ronaldo por causa dessa sua nova empreitada com os artistas de inteligência artificial e a inteligência artificial, né? Como arte. E o cara fez um tweet falando o seguinte, NFT já foi, agora é hora da arte e a arte e a vai ser a maior revolução artística do mundo. Claro, vó, vamos pra casa agora. Esse tweet desse cara teve 40 mil curtidas e a galera simplesmente descascando o Ronaldo aqui. Tipo, eles pegaram aqui a foto, prints desse incrível vídeo, que na verdade era um slidezinho, que ele falou que achou magnífico e revolucionário, basicamente. E o cara pegaram aqui, a grande depressão, uma selfie com todo mundo sorrindo. Uma das maiores tragédias que o capitalismo já sofreu. A galera tirando uma selfie sorrindo pra caralho. Primeira guerra, os soldados todos rindo ali. Cara, isso é arte, cara. Não, peraí, peraí. Isso é arte, boys. Isso me tocou de diversas formas, se você não tem noção. A arte e a é maravilhosa. A arte e a... Ai, cara. Teve um tweet do Castanhari que eu esqueci de ler, que ele diz o seguinte, ó. Eu fico realmente triste porque sempre te admirei muito como artista. Suas animações do Cueio marcaram o YouTube. Eu tento ignorar a maioria dos seus posts, mas de um tempo pra cá, você escolheu arrumar briga com uma comunidade inteira por pura birra. Existe algum motivo pra isso? E daí ele deu RT naquele post que eu falei, onde ele emprega diversos artistas e tudo mais. Vamos ser sinceros aqui. O Ronaldo conquistou a sua base gigantesca de fãs com a animação do Cueio, que foi simplesmente sensacional. E que ele alega que ele não tava em uma boa fase da sua vida, ele tava com depressão, ele tava fudido. Mas aquilo marcou ele como artista, tá ligado? Foi aquilo ali. E ele tentou se desapegar daquilo, criando um conteúdo mais infantil. Transformou o Cueio em outra coisa. Galera, os fãs antigos não ficaram muito felizes com isso. Mas se fosse só isso, tudo bem. Aí começou a entrar nessa treta de NFT e meio coach. E a galera foi começando a torcer o nariz um pouco. Aí teve aquela treta também com o Sr. Wilson. E agora essa nova engajada aí nas artes e ar. A impressão que eu tenho é que o Ronaldo, ele tá desesperado pra ser algum tipo de pioneiro em algo que vai mudar o mundo nos próximos anos. Porque isso de fato pode acontecer. Só que isso tá fazendo ele atirar pra todo lado e acaba comprando briga com... Às vezes até com sua própria comunidade e com comunidades que não tem nada a ver, tipo, que tão de boa. Ele acaba comprando brigas desnecessárias, sabe? E que só vai manchando sua imagem cada vez mais. É realmente triste que isso esteja acontecendo. Bom, eu tenho certeza que você não tá inscrito nesse canal, então inscreve, e se inscreve aí pra me dar uma força. Nós nos vemos no próximo vídeo. Deixe sua opinião aqui embaixo sobre tudo isso.